Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como baixar e instalar a seleção da Bolívia 2021, no DREAN LEG SOCER. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. Música Fiquem com a gameplay em melhores momentos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.